Pode ir? Pode ir. Fala a verdade. Não vou ficar fazendo papel de palhaço aqui. Existe o middle of night. Oh night. Oh oh. Existe o middle of night. É, eu fico muito feliz quando tem o Vardo Alê, na edição número 8, que chega pra arrasar corações. Mas, é, principalmente dos familiares que ficam um pouco envergonhados desse programete que está no ar. Então, solta a batida, DJ! Vai! Vai, vamos embora! E tamo no castelão. Castelão! Hoje tem transmissão. Tem transmissão! O peixe e o bozão. E o peixe e o bozão. Vai! Vai, vamos embora! Você sabe que, não sei se você está acompanhando a minha carreira semi-profissional ali no Sub-Cirrose, mas eu, os caras me chamam de Alê Neves lá, viu? É, né? Ah, que eu dou uns tapas com nojo, meto um rolo aqui, outro ali. Mentira. Mas eu, se eu fosse bom no Sub-Obito, eu queria jogar mais ou menos o teu estilo. Ah, eu fico feliz quando eu vai com o estilo, dentro ou fora de campo? Dos dois, dos dois. Os caras são tudo loucos, malandra. É que o pé dele escapa, acaba atingindo o meio, mas não vai na maldade, né? Sem orelha também, eu... Mas, ah, você vê? Já está em pé aí o embabudo. Se bater um vento, ele decola, né? Se bater um vento, a aerodinâmica está pronta. Isso é um açucareiro, coi. Ah, hoje promete! Pode ir. Então, faz o seguinte. Faz um favor para mim ali. Sai da minha frente, cara. Então... Sai, sai, sai da minha frente. Sai, sai, sai da minha frente. No esporte interativo a transmissão é diferente. No esporte interativo brasileirão é diferente. Então sai, sai, sai da minha frente. Hoje o gente vai pegar, garoto. Tudo bem? Isso aí é só para dar uma deitada no formiga que está na cabine também. E para mostrar o nosso lado artístico. Muito bom o trabalho, hein, pessoal? Parabéns. Luizinho, você está atrapalhando a nossa discussão aqui. É, não, esse barulho vai tomando um rabo. Esse barulho, eu acho que é música. Barulho, você está brincando, né? Música, ele toca todas as músicas assim. Não bota no meu... Me dá um partido alto, um partido alto, um partido alto. Aí. Pior que ele mudou mesmo, ele mudou. Eu quero... Toca um araqueto para a gente aí. Mal acostumado, você me deixou mal acostumado. Aí, essa música vale para mim. Com o seu amor, então volta, traz de volta o meu sorriso. Sem você não posso ser feliz. E eu, sem vocês? Ah, por aí consumando. Mal acostumado, você me deixou mal acostumado. Com o seu amor, então volta, traz de volta o meu sorriso. Sem você não posso ser feliz. E agora o sax. Cara, eu quero um gato. Acabou? Acabou, acabou. Acabou. Manda para aquela mula do diretor. Tu-ta-ta, 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 tu-ta-ta. Eu vi uma cabeça andando por aí. Vocês sabem esse punk, não? Não. Vocês são ignorantes. Vai! Vambora! E tem o bagulho da escalação, de tipo de jogador que você é, que é um pouco de tradição, um pouco de deselegância e um pouco de constrangimento, ok? Então, você fala se é verdade ou não é, se você é esse jogador, tá bom? Você é o meia raquete elétrica, quando tá ligado acerta na mosca. Pode ser? Pode ser, pode ser. Passou esse? Passou, passou. É o meia depilação masculina, perigoso na bola parada. Você é o meia José Luiz da Atena, tá sempre na confusão? Não. Não, aí, cara... Aí depende, dentro de campo tô fora, mas... Fora do campo. É, é. Tá. Fora de campo, às vezes... Um pouquinho. Tá? Ou você é o meia ejaculação precoce, aquele que não aguenta nenhum aquecimento? Não, isso aí nunca, nunca fui. Tá brincando? Graçado, isso aí nunca fui. Dá uma respeitada, né? É, aí não, aí. Os caras são tudo loucos, malandra. O que tá acontecendo, hein, Alê Oliveira, com o nosso Arturo Queçada? É, mas eu não sei. Eu acho que eu já vi, em outra oportunidade, o Queçada gemendo no dragão. Mas isso é uma outra coisa, depois, tá? Vai lá, vai. Pode ir. Então a gente dá uma seguradinha aqui na nossa live no Facebook, pra recepcionarmos e todos juntos acompanharmos o nosso pré-jogo, depois da bola rolando aqui. Juntos e Shiloh. Juntos e... Como é que é? Juntos e Shiloh now. É, Shiloh now. Tudo bem. Muito bom o trabalho, hein, pessoal? Parabéns. O Cássio, ele é chamado lá no Corinthians de jogador Luizinho Freitas, né? Por quê? Não vai bem com os pés. Ah, que saudade. Eu acho que o Cássio, pra mim, ele é um dos piores jogadores com os pés da história. Pra mim, só não é pior com o pé do que com a cara. Manda pra aquela mula do diretor. Se ele já pegou muito o rebote do Ronaldinho Gaúcho. Que na época ali que... É, na época, assim, dentro do campo, sim. Mas fora do campo, não me lembro. Porque ele tinha ali um time forte ali, uma base... Ele tinha uma base muito forte. Muito forte. Mas não, na época eu já era casado, o Ronaldo respeitava também a minha esposa. Ah, então você deu uma segurada. É. Tá bom. Não dava pra acompanhar o homem. Vai! Vai! Vamos lá! Ah, você quer gol de falta ou o Cristiano te dá? Você quer gol de centroavante? Nenhum problema. Você quer gol com drible no um contra um? É Cristiano Ronaldo. Por favor, Cristiano, me engravida de trigêmeos. E vamos criar as pequeninas bestas enjauladas. Juntos e Shiloh Now. Como é o negócio? Juntos de o quê? Shiloh Now. Shiloh Now. Tá, mas é que eu sou eu e o Cristiano. Não sei o que eu sou mesmo. Os caras são tudo loucos, malandra. Olha aí, olha quem tá na... Olha o vozão aqui na... Ei, garoto. Como é que você tá? Olha lá. E o aquecimento, o aquecimento? Como é que é? Vai lá, o aquecimento dos dois. Vai! Aí, garoto. Vai pro jogo. Vai pro jogo. Já tá de chuteirinha, já tá todo pronto. Vamos que vamos. O vozão aí, celebrando 105 anos de história. Gostei do aquecimento. Agora você tá pronto pra jogar. Pode ir. A primeira conversa, vamos dizer assim, depois da oficialização da chegada do Jorge Jesus ao Flamengo foi com o Fred Caldeira, beira do gramado, na decisão da Liga dos Campeões da Europa. A gente mostrou no sábado. Teve muita gente que não viu. Nós falamos com o Jesus antes da recorde. É bom ficar esse registro aí, porque depois o Nego vai falar, né? Jesus primeiro aqui. Bom, e aí? Tá segurado. Muito bom o trabalho, hein, pessoal? Parabéns. Em BH, a molecada some numa perna. Meu Deus do céu. Aí você fala. Tá seguradinho aí. Dá vontade de falar, dá vontade. Esses dias veio o moleque treinar e que deu... Eu tava no meu time e eu fiquei com raiva dele. Agora você imagina o Romero que tava contra. Tá louco. O cara queria o matar. Tá louco. Manda pra aquela mula do diretor. Porque numa dessa ele pode anular o português. O árbitro de vida tá trabalhando mais com o advogado do Danilo Gentili nesse momento. Pra mim o campo acertou. Eu não daria pênalti pra Suíça e daria pênalti pra Portugal. Vai! Vamos embora! Tô aqui com um convidado especial, que é o Everson. Infelizmente a gente tem que estar com o Ale Oliveira aqui. É uma pena. Mas são ossos do ofício, né? Então eu vou ser gentil. Ale, pode fazer a primeira pergunta pro Alê? Ah, eu gosto. Ele tá cheiroso. Parece que pendurou aquele glade sachê na pessoa. Se a pessoa tem rinite alérgica, morre de tanto espirrar. Mas ele é o goleiro cartomante, né? Pega até pensamento. Os caras são tudo loucos, malandra. Acorda, meu amor. Vamos fotografar. Vem que eu tô pelado E vou mandar pro Neymar Acorda, meu amor É para sensualizar O brinquedo tá armado Não deixa ninguém preitar Pode ir! Ale, peruca de boi Peruca de boi? Os caras, os caras... Eu não tenho mais o que inventar também. Acho nada a ver. Não, mas eu tô vendo o que você acha, o Leandro Aves tá rindo pra caralho. O que é deselegante isso aí? Desculpa. Foi lá, foi lá. Ale, peruca de boi. Isso aí não pode... Os diretores têm que dar uma filtrada pra não... Sabe? Pô, mano, teu. Muito bom o trabalho, hein, pessoal? Parabéns. Deixa eu ver o Imbabu. Como é que você chamou o Imbabu no primeiro tempo? Diavan. Pé de bola, Diavan. Manda pra aquela mula do diretor. Só pra encerrar, porque ele foi muito festejado pela torcida, um dia especial, uma festa enorme pra você, que tá defendendo o outro lado agora. É mais ou menos que nem você ir numa festa open bar, mas só vende cerveja sem álcool. É mais ou menos esse gosto, pra gente ter uma ideia. Você tem razão, e eu sou um termômetro, humildemente, como diz o Formiga, porque eu assisto o jogo com o controle na mão. Por quê? Porque sempre pode surgir a possibilidade da dona encrenca ir ao toalete, ou fazer alguma coisa que não venha ao caso, e aí eu mudo para o quê? Para o cinema adulto nacional, que me agrada bastante. Sem som, ela volta... Tem mais atividade do que muitos jogos do Campeonato Brasileiro. Muito coisado. Aí, o que acontece? Ou se não, se o jogo tá muito ruim, como muitas vezes acontece, eu vou parar de férias com esse. Bom programa. Que também acontece muita coisa bagunça. Bom programa. Transição ofensiva. É, a gente tá vendo essa finalização... Só que eu não... Deixa eu só concluir uma vez, só que eu tô tentando já faz três anos. Só que isso não me deu... Primeiro que ela não foi também no banheiro, mas não me deu vontade de trocar o canal. Ok? Deixei, inclusive, no intervalo para os comentários, principalmente do Leo Vesil, do Júnior, que eu amo de paixão. Bom, foi um grande jogo. Até que vim! Ah, vai tomar, né? Os caras são tudo loucos, malandra. Usar a camisa 10, que já foi do Alex, pesa mais? Se foi a do Alex, ela tem um... A entrada para a Jaca é um pouco maior. Se foi a mema dele, que ele... Pode ir! Ó, vai sair o Zacaria. O Zacaria vai embora. Sem o Didi, o Dedé e o Mussum... Tava demorando! Didi, Dedé, Mussum e Zacaria, seu mundo é de encanto e magia. Perdão, me desculpa, por favor. Não manda, seu Turner, segura. Muito bom o trabalho, hein, pessoal? Parabéns. Já te peço desculpas antecipadas, mas, infelizmente, eu vou ter que passar a palavra para o Ale para conversar com você, não tem jeito. Ah, eu gosto, eu sou fã do Marinho, ele sabe disso. Eu fico na dúvida só se ele é o atacante Marcelo D2, aquele que faz uma fumaça danada e normalmente é assim, ou se é o atacante da Atena. Sempre aparece na confusão. Manda para aquela mula do diretor. Eu? Eu sou bem mais jovem que você, assim, embora a aparência não diga isso. Daí você, o que acontece? Eu, às vezes, fico um pouco deslumbrado com o assédio, principalmente feminino, de pessoas bem mais velhas, assim, velhas mesmo, põe velhas. Veteranas, 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 do sub-óbico. Você tivesse que me dar um conselho, falei, seguinte, as coisas estão aparecendo aí, as oportunidades, às vezes o celular fica, que conselho você dá para mim? Porque você, a tua vida inteira, como... Eu acho que foi assim, o conselho é só manter o seu foco na qualidade. Eu tinha que falar, botei o celular no silencioso. Não, manter o seu foco na qualidade. Qualquer quantidade não adianta muito não. O importante é na hora que você for abrir o leque e falar, aqui, olha, já foi essa, essa, essa aqui. O importante é a qualidade. Vai! Esse lançamento que ele deu foi qualquer nota, olhando para um lado e metendo no outro. O que ele fez ali com o Djavan, ali, no lado esquerdo do ataque do... Um babu. Ah, exatamente. E o gol. Três principais lances do jogo foram do homem. Isso no meio tempo, de jogar bola lá em Salvador, na Maria, no Zeque, a gente falava que era um toque de chocolate. Quando o cara olha para um lado e dá para o outro... Como é que é? Chocolate. Só de chocolate nela. Aê, garoto. É, tipo o Magic Johnson armando, manja? Sim, o Luan Santana cantando. Ele olha para um lado e canta para o outro. Essa turma aí. Pô, você colocou o Luan Santana no mesmo naipe do Magic Johnson? Os caras são tudo loucos, malandra. Você só tem que fazer isso. Não é muito difícil. Não é capaz de vocês errar. Ah, esse foi mais um saboroso e sedutor Vardo Alê. Com a presença de vocês. Esporte Interativo. O canal no YouTube de Sola. Belchior. Felipe Araújo. Eu e ele, a Zaia. Uh! Que ridículo!